Eu não tenho dinheiro, mas estou realmente desejando chiclete! Eu vou correr o risco! E sem testemunhas! Não tão rápido! Você está preso? Não! Você vai pra cadeia! Seu celular! Boa sorte! Você vai me deixar ir? Sem chance! Que pena! Essa cela poderia ser melhor! Mas pelo menos há um chuveiro! Eu não me importo se não funciona! Uau! Esse designer de interiores é lindo! E essa é uma cela da prisão? Não sou eu? Inacreditável! Sou eu! Você sou eu? Minha primeira foto de infância! E essa é minha metade! Isso é o que realmente aconteceu! Somos gêmeos! Sim, eu estarei lá! Não se preocupe comigo! E o outro? Da onde foi a mãe? Você esqueceu seu bebê! Que criança adorável! Posso ficar com ele! Ele é tão fofinho! Tudo bem! Velhos tempos! Foi isso que aconteceu! O jantar está pronto! Obrigado! É pra você! Obrigado! Onde está minha comida? Calado! Aqui está seu almoço! Isso é mesmo comestível? Ei, mano! Você dividiria seu jantar? O jantar é meu! Então coma! Eu não vou compartilhar com você também! Estou começando minha aula de canto! Meus óculos! Mari! Onde ele está indo? Eu vou fazer você calar a boca! Ah, não! É pra você! Sem problemas! Aqui está um balão! E isso é pra mim! Ah! Opa! Bravo! Ah, não! Que desastre! Eu preciso de uma manicure! Estou a caminho! Eu consegui! Vamos trabalhar! Vai em frente! Ah! Calma! Licença! Lixar aqui! E polir aqui! E uma pequena parada! Pronto! Uau! Eu adorei! Agora o outro lado! Aham! Eu tenho uma ideia! Eu deixei a unha do Mindinho tão grande por uma razão! Eu vou serrar essas barras e escapar! Sim! Opa! O quê? Eu não tenho ideia! Vai ser útil! Ah! Eu vou consertá-la! Novas barras! E chaves! Está seguramente trancado! Você não está esquecendo de algo? Ah! Tchauzinho, unha! Vai em frente! Vamos lá! Espero não bater em nada! Ah! Jogo estúpido! Um controle de jogo? O que é isso? É a minha chance de jogar! Vou entrar no carro de outra pessoa e roubá-lo! Tente me pegar! O quê? Ele sequestrou um carro? A polícia está no caso! Eu cuido de você! Parado! Saia do veículo! Mãos onde eu possa vê-las! Não! Sim! Haha! Que estraga pra deles! Homem ao mar! Onde? Estamos sem tempo! Entendi! Uma toalha! Obrigado! Um, dois... Eca! Hora de tomar um banho! Mas está quebrado! Policial! Policial! O que você está gritando? O chuveiro está quebrado! Faça algo sobre isso! Oh! Algo caiu no meu nariz! O teto está vazando! Vamos adicionar alguns buracos! E o chuveiro está pronto! Aproveite seu banho! Muito obrigado! Muito obrigado! Estou morrendo de fome! Roles especiais de sushi! Ah! Eles parecem bons! Eu os forcei! Arigato! Ei, guarda! E aí? Onde estão meus roles de sushi? Ah! Boa ideia! O que é isso? Luta de comida! Isso! Tome isso! Ataque de arroz! Isso! Eu peguei tudo! Uhul! Por que você não está atacando? De jeito nenhum! Eu vou almoçar em vez disso! Devolva meu sushi! Arde demais! Esse cobertor de papelão é tão desconfortável! Você não é bom! Espera! Distintivo! Um chapéu! Eu tenho uma ideia! Fazer um uniforme de policial de papelão não é tão difícil! Ei, colega! Por que um policial está atrás das grades? Faz muito tempo que o departamento de dispensão esteve aqui! Sense! Fique à vontade! Com sede? Quer um pouco de refrigerante? Eu adoraria um pouco! Espere um segundo! Ah! O que foi isso? O que há com seu uniforme? É feito de papelão? Você pensou que poderia me enganar? Você quase caiu nessa! Pelo menos eu tenho um pouco de Pepsi! Nada de novo! Ah! Parece gostoso! O almoço está pronto! Acorda! Ele não pode me ouvir! Um taser definitivamente vai colocá-lo de pé! Estou acordado! Ah! Comida! Bom apetite! Obrigado! Isso é pra você! Um taser será útil! Vou fazer uma galinha de penas! E a sala! Ah! Sim! Eca! É nojento! Policial! Aí está você! Senhor, seu chá! Obrigado! Ei! Eu também quero chá! Pare de fazer barulho! Aqui está um copo em vez de uma caneca! Ou eu vou ficar surdo! Sem chá? E caneca? Está tudo bem? Sim! Excelente! Você tem que pagar pela massagem! Claro! Estou confuso! Fiquei sem dinheiro! Não! Essa é sua cela agora! Oi, mano! O quê? Estou confuso! Não! Não! Ei! Ei!